Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para o céu A nova batalha está Os deuses são um desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Sinto a energia Recorrer meu corpo Aventura sei que nós vamos viver Aventura sei que nós vamos viver Aventura sei que nós vamos viver Aventura sei que nós vamos viver